Bom, se você quer montar um inventário com skins no CS2 gastando pouco, esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu vou me colocar numa situação aqui onde, hipoteticamente, eu iria montar um inventário de skins de CS gastando apenas mil reais. Mas eu não pensaria em investir esses mil reais pra encher todas as skins necessárias pra completar, por exemplo, o meu loadout. Se eu fosse gastar mil reais em skins pra montar um inventário, eu iria gastar a maior parte dessa grana em uma faca, primeiramente. Deixar uma luva pro futuro e gastar uma parte pequena desses mil reais com play skins pras armas que eu mais fosse utilizar, né? Como, por exemplo, as pistols, a Glock, a USP, a Deagle e de rifles, a KM4A1 e a WP. Skins pras outras armas eu iria deixar pra comprar no futuro, se eu fosse gastar apenas mil reais ali, se eu tivesse acabado de começar a jogar CS. Eu vejo que, às vezes, as pessoas vão numa direção meio estranha, com os primeiros itens do inventário, os primeiros mil reais em skins, acabam sendo gastos de uma maneira, sei lá, não tão racional, talvez algum item que no futuro você pode se arrepender e talvez não é tão líquido, não é tão fácil de vendê-lo. E aí E aí E aí E aí Antes da gente ir exatamente nas skins que eu escolhi e quanto elas valem, vamos pensar aqui rapidamente, tá? O que que eu faria? Eu gastaria uma pequena grana em uma USP, não iria gastar muita grana nem na USP, nem na Glock, iria gastar uma grana baixa, porque eu só vou usar essas skins, só vou ver elas nos rounds pistol. Eu iria pegar uma M4-1S decente, um pouco mais cara do que as pistols, porque eu vou usar ela bastante durante os rounds aí do lado CT, e iria investir um pouco mais ainda na minha K47, que é uma arma um pouco mais barata, que você joga ali o Half-Terra inteiro com ela se você quiser, e eu particularmente gosto de AWP, então gastaria também um valor próximo aí ao que eu vou investir, por exemplo, na M4-1S, em uma AWP bacana. Por último, eu botaria também uma Desert Eagle barata, no mesmo nível aí das pistols e tals, e deixaria para em breve colocar mais algumas dezenas reais para comprar ali para 250, as outras pistols e algumas submetralhadoras. Mas esse inventário que eu vou montar hoje, ele vai ter uma faca, mas não vai ter nenhuma luva. E é isso de uma perspectiva minha, assim, se eu fosse investir apenas mil reais para começar um inventário do CS, eu nem colocaria luva, eu deixaria para no futuro comprar uma luva. E bom, pode parecer até estranho, né, porque que eu não colocaria uma luva. Na realidade, eu pegaria depois, no futuro, uma luva que combinasse com as skins da temática do inventário que eu escolhesse. Mas então, sem mais enrolação, vamos começar aí com as skins que eu compraria para montar esse inventário de mil reais. A primeira, baratinha, seria essa USP, Black Lotus, que é uma skin que, em Wellworn, custa apenas dois reais e sessenta centavos. E é uma USP que acho que por esse preço entrega, sim, e vai combinar com as outras skins desse inventário, vocês vão entender por que que eu escolhi ela. E bom, para a Glock, gastando muito pouco, eu pegaria uma Moonrise em Field Tested, que vai combinar com toda a temática do inventário e também vai custar muito pouco. Apenas 1,20 nessa skin de Glock, que na minha opinião tá muito linda no CS2. Eu acho que podemos dizer tranquilamente que a Glock com o melhor custo-benefício do CS. Basicamente, encaixa em qualquer inventário por um preço muito barato. E bom, gastando mais três reais, eu colocaria uma Jiggle Sputnik, que acho que é uma skin baratinha e bacana pelo preço. Basicamente, para ter uma skin ali na Jiggle, nos rounds forçados, montando um inventário bem básico, assim, com o necessário mesmo, tá ligado? Eu acho que essa Jiggle aqui não atrapalharia nem um pouco pelo valor ser bem baixo. E a gente tá pegando skins bem baratas aí nas pistolas, para a gente poder gastar mais nos rifles e muito na faca. Chegando na AWP, eu colocaria nesse inventário de mil reais uma AWP barata e bonita, que é a Chromact Aberration. Isso aqui é um skin que no futuro você pode colar algum adesivo no Scope, por exemplo, dar uma personalizada nela. Fica muito bonita, tá? E por esse valor aí de 30 reais, é o que coube no orçamento. Se tivesse um pouquinho mais para gastar, provavelmente eu gastaria na AWP. Mas assim, por apenas 30 reais, depois você aplicando alguma coisa aí, por exemplo, rosa holográfica no Scope, na CWP, tipo esse sticker aqui, ia ficar sensacional esse kit no seu inventário. Particularmente, eu preferia gastar um pouquinho mais e comprar tipo uma AWP Neo Noir, que vai custar um pouco mais de 70 reais com o Float Field Tested. Acho que essa daqui encaixaria perfeitamente, eu teria que economizar em outras skins, provavelmente economizar na M4 1S, tá? Eu acho que a AWP seria uma boa escolha. Eu diria que economizar na M4 porque eu colocaria uma Decimator nesse inventário de mil reais. Então, esse kit no CS2 tá ótimo e o Field Tested vai gastar um pouco mais de 40 reais. E tipo assim, é um inventário barato, não que mil reais seja pouco, mas não é um inventário high tier. E mesmo assim, dá pra colocar umas combinações de skins muito boas. Eu acho que até agora essas skins estão boas demais pelo valor, tá ligado? Pra colocar a AWP Neo Noir em vez da AWP Chromatic Aberration, você teria que sacrificar esse M4 aí que eu acabei de colocar. Trocar a Decimator, por exemplo, pra uma M4 Night Terror, que custa 30 reais a menos, aí você teria o budget pra AWP Neo Noir. Eu diria que se você é um player que não puxa a AWP, não faz sentido economizar na M4 1S indo nessa daqui, a não ser que você goste muito dela. Se você é um player casual aí que não puxa muito a AWP, vai com essa Decimator, cara. Acho que ela é sensacional. Mas se você costuma puxar a AWP aí, eu acho que substituir essa Chromatic Aberration pela Neo Noir é uma troca que faz bastante sentido. Bom, ainda não gastamos nem 90 reais. Agora que começam as skins um pouquinho mais caras desse inventário, tá? Eu colocaria gastando 117 reais essa AK Neon Rider. Que tipo assim, é uma skin muito, muito bela. Eu tô de cara que ela encaixa em um orçamento aí de um inventário de mil reais em um float bom, mano. Fio de teste de uma condição que você quase não vai perceber desgaste. E tipo assim, essa é a minha visão do que um inventário de mil reais deveria ser, e não um monte de tranqueira, um monte de dinheiro espalhado em skins que não são tão atraentes. Eu sou muito mais pegar skins líquidas em uma pequena quantidade, focando aí na qualidade. E olha só, dá pra encaixar uma AK desse nível de qualidade aí, desse nível de estética em um inventário de mil reais. E bom, gastamos mais ou menos 200 reais até aqui nesse loadout. Obviamente que não tem todas as skins, mas eu reservei 800 reais pra pegar uma faca aqui, na minha opinião, abaixo aí desse valor. Não vão ter tantas opções interessantes em termos de liquidez pra você vender essa faca no futuro, quando você quiser dar um upgrade ou simplesmente se livrar dela. E a faca que eu pensei pra completar esses mil reais é uma Guts Doppler. Lembrando que todos esses preços eu tô me baseando no Buff 163, app e marketplace aí de skins da China. E quando eu busquei aqui por Guts Doppler Factory New, tá? Nesse momento que eu estou gravando, a mais barata está 804 reais. O ideal pra combinar com todas as skins seria pegar uma Guts Doppler Phase 2, mas já iria custar de 100 a 150 reais a mais, iria estourar o orçamento, mas fica a dica. Se você consegue gastar em vez de mil reais, mil e cem, mil e cento e cinquenta, essa daqui ficaria perfeita. E eu digo isso porque, cara, se liga só que faca é insana e dá pra você colocar em um inventário com apenas mil reais. Agora, vamos ser realistas, vamos utilizar aí todas essas skins sem luva nenhuma pra ver exatamente como que ficaria o resultado final desse inventário gastando milão. E bom, vamos começar vendo como é que ficaria aqui essas skins lá do CT, tá? Obviamente que sem luva, você colocaria uma meta no futuro aí pra comprar uma luva, mas, ó, você já teria uma faca muito legal gastando 800 reais nela. Uma USPzinha aqui que combina com a faca e vai combinar também com essa M4OS Decimator. A ALP também fica muito boa com a faca e também a puxada da ALP pra USP fica top. A puxada da ALP pra Glock também fica muito bom. Então, digamos assim, que skins básicas, todas nessa pegada aí roxa, abaixo de mil reais, mano, já dá pra fazer com uma qualidade insana no inventáriozinho, na moral. E o que fica muito, muito bom nesse inventário é a combinação de AK, faca e Glock. Tipo, o kitzinho TR, cara, na minha opinião, tá sensacional. No futuro, você só precisa pegar uma luva aí que combine com essas skins, por exemplo, um Imperial Place que com um float um pouco mais alto aí você consegue abaixo dos mil reais. E seria a escolha perfeita, assim, pra combinar com as skins desse kit, cara. Se a gente fosse fazer, inventar até dois mil reais, eu acho que eu pegava tudo que tá aqui e acrescentava essa luva e já tava perfeito, tá ligado? Talvez trocava em vez dessa Gama Doppler Phase 1, Phase 4 ou Phase 3. Eu colocaria aí a Guts e Doppler Phase 2 e ficaria o kit perfeito. Já entreguei pra vocês aí um kit de mil reais, um kit de dois mil, que basicamente você teria skins de um nível qualidade de bom gosto altíssimo e todas combinando entre si, cara. Eu acho que eu consegui até me superar nesse kitzinho aqui, tá? Desse inventário aí dessas skins. Deixa aí eu ajudar vocês, fala qual que é o valor que você quer que eu monte um inventário, um kit de faca com luva. Eu vou fazer alguns vídeos legais, assim, introduzindo pra vocês investimentos que você pode fazer no futuro no CS2 com um teto de valor, né? Podemos fazer dois mil, cinco mil, dez mil reais, até menos. Como é que eu montaria um inventário com cem, duzentos, quinhentos reais sem faca? A gente se vê na próxima. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Vamos junto. Falou!